Fala galerinha, como vocês estão? Estamos mais de um dia aí consistente, um dia de ganho. Hoje é sala ao vivo, então toda terça e quinta a gente tem sala ao vivo, sempre trazendo as melhores entradas pra gente entrar, fazer o nosso e sair do mercado, tá bom? Ah, não liguem aqui, ó, que eu tava fazendo teste simulação, cheguei a fazer 9 mil reais, então foram entradas assertivas, mas eu não quero falar sobre isso daí agora, depois eu falo com vocês, tá vindo novidades aí pro canal. Então, quando eu mexo com o simulador, eu entro também com a mão pesada em pontos, claro, que eu acho que vão ser certeiros, mas de qualquer forma, ah, antes eu quero, deixa eu colocar aqui na minha conta real, antes eu quero que você veja isso aqui, ó. E vamos lá, vamos lá, vai pegar nosso game, vai pegar nosso game, galera, vai pegar nosso game, olha só, acredita, galera, é isso aí, parabéns, parabéns aí pra quem pegou. Essa é a dinâmica que eu quero trazer pra vocês, pessoal, que eu trago pra turma, então a gente vai lá, entra nos pontos corretos, espera entrar e bater no nosso ponto. Mas eu vou falar sobre isso, sobre nossos pontos de entrada, então vou trazer o estudo aí pras pessoas que estão na nossa sala e que também estão precisando aí, às vezes, de uma ajuda aí pra tentar entender alguns pontos aí onde entra certeiro e não, tá bom? Mas de qualquer forma, siga a vinheta e vamos lá. E é isso aí, pessoal, vamos seguir aqui com o estudo. Eu já fiz aqui um pequeno scalpzinho antes de começar a sala ao vivo. Então, aqui, ó, essa barra veio tão forte e eu fiz uma entrada aqui, não fiz no rompimento. Então, isso aqui eu vou trazer um vídeo especial pro pessoal da sala ao vivo ali, eu expliquei como que eu fiz essa entrada, tá bom? Então, eu esperei fazer um retorno pra comprar depois, tá bom? O rompimento já tinha sido feito. Mas isso daí, vamos passar aqui para o próximo ponto, que é o ponto importante onde a gente entrou com a galera da turma. Buscando o quê? 150 pontos, tá bom? Então, são pontos certeiros, olha só. A gente viu esse sidebar, dava pra comprar ele, mas ele não foi rompido pra cima. Por que só comprar, Rodrigo? Porque as médias estão subindo. Então, a gente espera vir fazer uma correção. Eu falei, deixa eu vir fazer uma correção até a linha amarela e não foi isso que aconteceu. Eu falei, ó, então, automaticamente, como ele veio fazer um pullback aqui na retração, deixa eu colocar a retraçãozinha aqui pra vocês olharem, olha só que bacana. Então, ele veio fazer a retração aqui no 50%. Eu falei, ó, esse Kendo do número 7, a gente pode fazer uma compra dele no rompimento, tá bom? Ou, se não, esperar pra romper no Kendo 8. Como ele veio rápido aqui, já rompeu o Kendo 8, o que a gente fez? Entrou no Kendo 7 mesmo, pra ir buscar onde? Buscar a máxima, 150 pontos. Então, foi isso daí que a gente entrou com a galera da sala. Eu acabei fazendo mais uma compra aqui no rompimento aqui do 9, tá bom? E o que a gente fez? Pra quem fez a comprinha aqui, ó, no primeiro, no Kendo do número 9 aqui, ó. Foi buscar o quê? 150 pontos. Então, ó, 150 pontos, ele pagou aqui, ó, chegou a pagar 200 e poucos pontos. A gente foi buscar só 150, tá bom? Então, eu fiz aqui uma parcial na máxima do dia e deixei ir. Aí, ele voltou aqui e pegou o outro meu gain aqui, tá bom? Sempre com gain, tá bom, pessoal? Sempre deixa um pouquinho em cima do gain, bem bacana. Então, a galera da sala já fez ali o troquinho. Falei, vamos esperar nova oportunidade, olha só. Ele vem, golfou esse cara aqui, aqui a gente não faz nada, tá bom, pessoal? Não faz, fica olhando, fica observando. Aqui a gente não pode trabalhar com uma barra ignorada, então a gente não pode comprar, tá bom? Não pode comprar. Quem comprou aqui no Kendo 14 já foi estopado aqui embaixo, tá bom? Então, por isso que eu falo pra vocês, tem que olhar a gente entrar nos pontos certos, tá bom? E olha só que bacana. Eu tô trazendo isso tudo mais rápido aí, tá bom? Hoje eu quero trazer um negócio ágil aí pra mostrar pra galera aí como que funciona, tá bom? Então, olha só que bacana. Ele tentou subir com tudo lá pra cima. Rodrigo, dá pra fazer alguma coisa aqui? Não, olha só que esse Kendo 19, ele rompeu pra cima e pra baixo, eu não faço nada. Vamos ficar olhando, vamos ficar olhando, olha só. Se ele romper aqui o Kendo 13, que é o Kendo de 60 minutos, a intenção dele é cair. Então, vamos esperar a média se cruzarem aqui. Eu não faço nada, infelizmente a gente não pode entrar no meio do caminho, tá bom? Olha só esse Kendo 25, esse Kendo 25 é matador. Esse Kendo 25 aqui não dá, pessoal. Não dá pra gente fazer nada, tá bom? Mas o que a gente poderia ter feito? Poderia ter feito uma venda aqui no rompimento, até poderia. Mas o que eu falo pra vocês? Se ele quer cair, quer demonstrar que vai cair, o que a gente vai esperar? Vai esperar um pullback ali pra gente entrar vendido. Então, é isso que a gente vai esperar. Olha só, saiu o Kendo 26, saiu o Kendo 27, saiu o Kendo 28, que ele foi lá encostar na média de 9 e automaticamente rompeu 27. Eu falei, esse aqui, esse ponto aqui é o ponto perfeito pra gente. É o ponto que a gente queria, pra buscar onde? Alvo de 150 pontos lá pra baixo, tá bom? Então, pum, já pegou. Parabéns, turma do céu. Ele já pagou aqui exatamente, olha só, 159 pontos. Então, o pessoal fez aqui com o contratinho, já pegou 150 pontos. Duas entradinhas, bem tranquila, tá bom, pessoal? Eu fiz mais uma venda aqui nesse rompimento, mas eu tô falando eu, tá bom? Fiz uma venda nesse rompimento aqui, mais uma venda pra ir buscar aqui, tá bom? E aí, o que eu falei? Bateu aqui na mínima do dia, olha só, mínima do dia, o que eu espero? Que ele desenvolva novas mínimas. Então, fiz minha parcial, falei, agora deixa levar. Ele voltou no Kendo aqui, pegou no meu outro 0 a 0, tá bom? Sem problemas nenhum. E daí, o que a gente faz? Espera por novas oportunidades. Foi daí que eu resolvi entrar no simulador lá, fazer também alguns pontos ali, né? Então, são pontos de entrada que eu quero trazer aí, logo, logo, vou trazer mais novidades aí pro canal, tá bom? Pra mostrar pra vocês que dá pra fazer muita grana. E acabei fazendo mais um tradezinho. Resumindo aqui, ó. Resumindo aqui, a gente fez 4 trades, tá bom? Com o pessoal da sala, a gente fez a mais, comigo fiz pequenos scalps aqui, tá bom? Então, com a sala, 2 aqui, ó, 2 assertivas. E fora da sala, que eu fiz, ó, meio-dia e 9, não opero depois do meio-dia, então já passei aqui no meu limite. E, ou seja, Rodrigo, olha só, onde que tá o mercado aqui, ó? Rodrigo, posso operar? Se eu quiser operar? Vamos lá, eu fiz 4 entradas assertivas. Eu posso levar 3 loss. Por que isso? Como que você faz isso, Rodrigo? Gerenciamento de risco na plataforma, pessoal. Vou vender 2 contratos aqui, ó. Opa! Tô bloqueado aqui, ó. Então, eu estou bloqueado por números. Isso daí é muito importante pra você não devolver depois da tarde. Depois, olha o gerenciamento de risco, tá bom? Que eu vou deixar o link aqui. Isso daí é muito importante. Pessoal, hoje foi lindo demais. A sala, a sala foi linda demais. Olha de volta isso aqui, ó. E vamos lá, vamos lá. Vai pegar nosso game, vai pegar nosso game, galera. Vai pegar nosso game, olha só. Aê! Acredita, galera. Isso aí. Parabéns, parabéns aí pra quem pegou. Ou seja, essa daí é a dinâmica que eu quero trazer sempre pra sala, tá bom? Quem quiser conhecer também, entre no link da descrição aí, que a gente está fazendo consultoria. Segunda, quarta e sexta e terça. E na quinta, a gente tem a sala ao vivo no período da manhã, tá bom? Pessoal, tudo de bom. Aquele abraço e a gente conversa na sequência. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto